E hoje eu tô indo fazer o quê? Pois é, vou mudar meu cabelo mais uma vez. Eu não paro quieta, não sossego, não tem um porquê, eu simplesmente fiquei com vontade de mudar meu cabelo, então vou tirar o roxinho. Eu vou confessar pra vocês que eu gosto do roxinho, tá? Não é uma cor que eu não gostei, não é uma cor que eu tô enjoada ou sei lá o quê, mas é que eu realmente tava com muita vontade de mudar o cabelo, então por isso eu decidi ir lá mudar, tá? Se você quer saber todas as informações de quem corta e quem faz tudo no meu cabelo, eu vou deixar sempre o link aqui embaixo, telefone, contato e tudo mais, porque né, gente, eu não consigo fazer com outra pessoa. Às vezes eu me meto a fazer algumas coisas em casa e acabo fazendo bosta, né? Vocês já sabem, quem acompanha esse canal sabe que eu... Hoje eu vou com paz no meu coração mudar o meu cabelo, porque eu sei que não vai dar ruim. Antes de começar esse vídeo de revelar qual vai ser a nova cor de cabelo, eu quero te convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever nesse canal, clicando no botãozinho em vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo, porque se você gosta de cabelos curtos, autoestima, beleza e tudo mais, esse canal é o seu lugar, então já se inscreve sem perder tempo. E se você já for inscrito, clica no gostei, compartilha esse vídeo com as suas amigas, porque você sabe que você vai gostar, então você provavelmente sabe que as suas amigas vão gostar, então compartilha com elas e chama elas pra se inscreverem nesse canal, porque esse canal é maravilhoso. Então, vamos lá pro salão. O primeiro passo eu considero um dos mais importantes, que é fazer um teste de mecha. Esse teste serve pra saber se o tom que já existe no seu cabelo não vai alterar a cor que você quer colocar por cima. O Paulo estava um pouco preocupado que esse tom violeta de baixo fosse deixar o pigmento que a gente aplicasse por cima muito acinzentado. Então ele pegou o próprio pigmento, que ele usaria na mistura da coloração, puro mesmo, e aplicou na pontinha azulada que estava no meu cabelo. E passou o secador pra que esse pigmento agisse mais rápido, pra gente ter uma ideia do resultado final. Agora ele vai explicar pra vocês por que ele usou essa tonalidade de pigmento, que é um pigmento cobre puro, pra fazer essa coloração e essa cor no meu cabelo. A gente vai usar uma coloração diretamente no couro dela, aproveitando essa cor mais fria, porque vou aproveitar esse fundo frio pra dar um efeito de um ruivo não tão quente. Principalmente na ponta vai te dar um ruivo mais frio, que é uma cor intrusiva que vai se usar bastante nessa pegada de tons pastéis. Vou aproveitar esse azulzinho que fica no reflexo, pra ficar um efeito de tom sobre tom. A tua raiz vai ser um cobreado que você quer, e a tua ponta vai ser um cobreado um pouquinho mais em destaque, vamos dizer. Vai ficar legal. Importante lembrar que meu cabelo natural, na cartela de cores, ele é um louro escuro acinzentado, tá? Um louro escuro cinza. Mas pra fazer essa cor, a gente usou a coloração 5.4 da Alphaparf, que é um castanho claro cobre, com OX de 10 volumes, pra abrir só o necessário da cutícula, dos fios, pra não clarear tanto o cabelo. E a gente também usou uma pequena porção desse pigment da Alphaparf Milano, né? Da linha Alphaparf Milano, que é o ponto 4, que é o cobre puro, que era justamente pra intensificar o fundo de cor, e pra poder neutralizar bastante o tom azulado que tava no meu cabelo. E aí 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 Depois de remover Toda a coloração dos meus fios O Paulo aplicou esse creminho aí Que se chama Precious Nature Que é da Alphaparf Milano também Tá gente? Ele é um creme de hidratação Com ação super rápida Você pode deixar de 3 a 5 minutos No cabelo e gente Faz um milagre Que vocês não tem noção, meu cabelo ficou Extremamente macio, brilhante Fora o cheiro desse creme que é Maravilhoso, sensacional Eu tô apaixonada, eu vou querer um pra mim Depois e sério gente Se vocês tiverem oportunidade de testar esse creme Usem e especialmente Depois de coloração porque Ele dá esse efeito rápido pro seu cabelo Sabe? Acabou de fazer a coloração Já aplica em 5 minutos O seu cabelo vai ficar super hidratado E super renovado, além de avivar Bastante a cor, deixar a cor bem brilhante Bem bonita Tchau 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 mais avermelhada, e eles acertaram assim ó, em cheio o Paulo é maravilhoso, como vocês já conhecem o Paulo, a maioria das minhas transformações de cor, quem faz é o Paulo, e o corte né o Fernando acabou me convencendo lá na hora a dar uma paradinha, e eu pedi pra que ele desse uma paradinha na franja pra eu poder usar de frente assim, sem atrapalhar, e aí ele quis dar uma paradinha aqui na nuca, que tava um pouco comprido demais, e gente, ficou sensacional ficou exatamente do jeito que eu queria em breve a gente vai ter um corte diferente por aí, um corte mais elaborado tá, é que eu tô me segurando um pouquinho, porque eu quero o cabelo um pouquinho mais longo, mas gente tá linda essa cor, é sério eu tô apaixonada, porque é um castanho, mas você tem que olhar muito bem pra ver que é ruivo mas ao mesmo tempo, se você não olhar muito bem você acha que é um ruivo, aí se você olha de perto, você vê um castanho, ou seja é uma bagunça, assim como eu, como a minha vida né, eu pense espero que vocês tenham gostado dessa transformação se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei aqui embaixo de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu curte e me segue em todas as redes sociais novamente, se você quer saber quem cortou meu cabelo, quem fez todas as coisas, eu vou deixar sempre aqui na descrição do vídeo, um beijo enorme e até o próximo vídeo até a próxima tá